Pô, muito feliz. Feliz porque os jogadores estão lutando por isso, por um ideal, por um objetivo pessoal, mas jamais acima do coletivo. É isso que eles estão acreditando e eu acredito também. Existe muita transparência na nossa relação. Eles estão super motivados e esperançosos em fazer um campeonato também de olho na permanência no G4. Tirando essa questão da união do grupo, da vitória com muita raça, tecnicamente, como é que você avalia a partida? Foi um jogo tenso, não foi um jogo tão simples assim, até pela imposição que o Tupi tentou exercer, mas administramos bem. Eles fizeram bastante balanço de jogo, tentando alternar as jogadas pelas extremas ou pelo centro, mas usaram muito de cruzamento. O cruzamento, às vezes, é uma bola até rifada. E a equipe esteve bem postada, procurou fazer a transição, defesa-ataque, com rapidez, e até criou o gol assim e outras oportunidades. Então, isso fortalece o nosso conceito, a nossa ideia de jogo, para continuar. E acrescentar algumas coisas mais durante a semana, e estudando cada adversário, de uma forma que a gente possa explorar bem o nosso potencial e anular também o potencial dos outros. E atribui a população e também, até o seu sistema de movimentação Obrigado.